Hoje eu vou tirar uma dúvida que muitos têm, eu pesquisei bastante para tirar essa dúvida de vocês, para vocês não terem mais que ficar procurando sobre isso, que é se no jogo Fortnite tem tela dividida ou não. Bom, dependendo de onde você está jogando, tem. Por exemplo, no celular, no Nintendo Switch e no PC não tem tela dividida. Agora nos outros videogames que eu não citei, aí sim tem a tela dividida para você estar jogando, jogando com um amigo, beleza? Então é isso, eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.